Salve campeões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco, galera, onde estamos aqui todo dia, gente, trazendo vídeo para vocês de Numismática de moeda antiga do Brasil. Já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, bora bater essa marca de 60 mil inscritos e compartilha, compartilha o nosso vídeo que nos ajuda bastante a engajar o YouTube, que o YouTube engaje o nosso canal aí cada dia, ok? Olha só, galerinha, bora falar de patacão, patacão 960 reais, viu, gente, a moeda mais bela da Numismática brasileira, a moeda mais linda que eu acho de coleção, né, gente, de reza a lenda que você não é um colecionador se não tiver um patacão de 960 reais. Inclusive eu fiz uma relação, né, gente, de moedas bem tops que a pessoa deve ter na coleção e com certeza tem o patacão de 960 reais, gente, gente, eu fiz um ranking de 5 moedas e eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para vocês assistirem após assistirem, claro, esse vídeo aqui, ok? Tá bem legal, vídeozinho que eu fiz semana, semana passada, ok? Olha só, eu quero falar hoje sobre um patacão, gente, esse patacão aqui tem tiragem muito baixa, é, eu peguei esse patacão há muito tempo, olha só, gente, meus patacões, a galera pergunta direto, Pabllo, como é que você guarda suas moedas, né, gente, como é que você acondiciona, gente, eu uso papel canson, esse papel aqui, ó, que lembra muito aquele papel manteiga, né, gente, mas ele não tem, ele é ácido de frio, gente, ele tem pH neutro, Eu uso esse aqui para invocular a moeda, beleza, olha só, eu uso esse papel aqui para invocular a moeda e eu utilizo esse papel aqui, esse envelope, né, também de papel para invocular esse papel aqui, beleza, um fica dentro do outro, ok? E aí a moeda aí com o tempo, né, gente, ela vai criando aí uma certa beleza, né, gente, olha só esse patacão, como ele está bem bonito, ó, a gente vai falar hoje sobre essa belezinha aqui, ó, Esse famoso patacão, 960 reais, uma moeda grande, gente, grandona, de 40 milímetros aí, essa data aqui é 1812, produzido na casa da moeda do Rio de Janeiro, Pabllo, como é que você sabe que esse patacão foi produzido no Rio de Janeiro? Porque aqui, gente, ó, ao centro da peça, ao centro da esfera armilar, nós temos aqui, ó, esse, essa letra, olha só, a letra R, beleza? Aqui nos patacões do período colonial, está aqui, ó, estampado aqui, ó, no centro da esfera armilar, beleza? Patacão belo, né, gente, patacão muito bonito, com sua serrilha imponente, olha só, que bela serrilha que esse patacão aqui tem, né, gente? Patacão está meio bacana, e aí é isso, envelope, no envelope aqui você coloca todas as informações, né, gente, olha só, acervo do Isley, Eu comprei esse patacão há muito tempo do Isley, na loja numismática Neves, quero mandar aqui um abraço para o Isley, para toda a sua equipe, grande numismata, grande vendedor, grande comerciante, né, gente, uma grande pessoa, ele é amigo meu lá do Facebook também, é, pessoa muito boa, muito, muito gentil, pessoa muito, muito conhecida, gente, o Isley, uma referência à numismática brasileira, E aqui as informações da moeda, tá, o Brasil, 960 réis, 12A, que é o código de alguma literatura, né, gente, eles usam muito isso para cadastrar a peça, eu uso o livro Bentes, mas as pessoas utilizam, muita gente utiliza outras literaturas para colocar o código no envelope, E aqui é a moeda base, que é uma moeda de 8 reales de potossi, viu, gente, a moeda que está aqui embaixo, ó, desse patacão, eu gosto sempre de alertar a galera, né, gente, que os patacões, 90% dos patacões foram cunhados em cima de outras peças, ok? 8 reales, né, gente, na grande maioria foram as moedas hispânicas, 8 reales, beleza? E essa aqui foi uma moeda de potossi, belezinha? Aqui embaixo, ó, gente, dá até a gente ver aqui alguns detalhes da peça base, olha só, tá vendo aí, ó? Muito legal, gente, essa moeda aqui, ela é fenomenal, peça linda de estudo, né, gente? Os patacões são maravilhosos, umas pratudas grandes, olha só, meus amigos. Gente, bora lá para o livro Bentes, porque a galera quer comprar patacão, né, gente, a galera quer vender patacão, Então, bora lá ver os valores de quanto é que está sendo vendido esse patacão aqui de 960 reais, 1812. Pronto, campeões, estamos aqui no nosso livro Bentes, deixa eu botar aqui, ó, ele do ladinho aqui desse de 1815, que traz aqui no livro Bentes, que está inclusive muito bonito, né, gente? Os patacões são fantásticos, né, galera? Olha só, bora marcar aqui, gente, nosso patacão, ó, 1812, vídeo inédito, viu, galera? Se você pensa em comprar um patacão, meu amigo, hoje em dia o patacão até baixou de preço, viu, gente? Os patacões aí você encontra, está encontrando até com uma certa facilidade, 400, 500 reais, viu, gente? Você encontra patacão bem bonito, em datas aí, mas, em datas com alta tiragem, né? Porque esse aqui, gente, ele tem uma tiragem bem baixa, ó, 232 mil. Eita, essa ponta aqui desse lápis está bem zoada, né, gente? Está bem unhinho, mas dá para escrever. Olha só, galerinha, BC, 480 reais, né, gente? É, por aí, 350, 400 reais, ok? MBC, ele já está valendo 800, viu, gente? 800, esse aqui de 1812, 800 reais, viu? E Soberba, esse meu aqui, ele praticamente está Soberba, ele está muito bonito, esse meu patacão aqui. Patacão com detalhes bem preservados, né? Pátina original, nunca foi limpo, é um patacão que está bem bacana, né? Bem bacana. Soberba, 1.400, viu, gente? 1.400 reais e flor de cunho, 3.600. Flor de cunho, 3.600 e certificado, né, esse patacão aqui. Existem muitos patacões. 960 reais, 1.812, certificado, viu, gente? Inclusive, até aqui no YouTube, tem vários vídeos desse patacão aqui, certificado. Ok? Eu estava acompanhando aí. Coloque aí, na busca, né, gente? Vocês vão ver. Olha só, 15 mil, gente. 15 mil reais, esse patacão certificado. Essa data de 1.812, ele tem uma variante, gente, olha só. É muito raro, galera. Essa variante aqui, ela é muito rara, que é a de reverso e invertido. Eu confesso para vocês que eu nunca vi, gente. Eu nunca vi esse patacão. Tem umas curicas aqui atrás, gente, fazendo uma zoada danada. Aqui do lado de casa, na frente, na verdade, tem três árvores enormes, né? Elas têm mais de... Estou olhando para elas aqui, cara. Eu acho que até uns 30 metros de altura, velho. Elas têm uns 30 metros de altura. E todo dia essas curicas, elas vêm ou de manhã ou de tarde, no final da tarde aqui. E aí, junta com minha calopsita aqui, aí o bagaço está feito. É zoada para todo lugar. Mas agora elas estão comendo ali, estão quietinhas. Reverso e invertido, galera. Olha só. R2 de raridade, gente. Eu nunca vi, gente, esse patacão aqui é reverso e invertido. Dessa data, não. Outras eu já vi. BC, olha só. Por que eu nunca vi, gente? É raro, né, galera? 18 mil reais, gente. 18 mil e 800 reais para o grau aí. BC e MBC, 40 mil reais, galera. Esse patacão aqui. 40 mil reais em BC. Pablo, como é que eu identifico esse patacão aí ou qualquer patacão em reverso e invertido? Gente, é muito fácil, galera. Lembrando que os patacões, a gente tem que alertar sempre. O patacão, gente, ele tem reverso e medalha, beleza? Ou seja, o seu anverso, que é essa parte aqui, está no mesmo sentido do seu reverso. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? A letra R, esfera amilar, a faixa, está no mesmo sentido aqui da coroa, dos castelinhos, dos escudinhos, as tulipas, beleza? Mesmo sentido. Para esse patacão ser reverso e invertido, ele teria que estar assim, ó. Essa parte aqui, ó, ele teria que estar assim, ó, ao contrário, ok? Tá vendo aqui, ó, stab sub q, aqui vai ter que estar assim, ó, signi nata, ok? Vai ter que estar ao contrário, a letra R também, beleza? Inclusive, até aqui, ó, tem até falando aqui, ó, desse aqui que, deixa eu ver, ele tem a legenda alternada, que não tem nada a ver com reverso e invertido, não, viu, gente? Esse aqui é legenda alternada. Mas esse aqui, ele tem reverso e invertido, então ele vai ter que estar assim, ó, como eu falei para vocês. Vocês vão virar aqui, ó, ele vai ter que estar ao contrário, assim, ó, o R de cabeça para baixo, principalmente, beleza? Fica mais fácil de identificar. Galerinha, esses são os valores de um patacão 960 reais do homem de 1812, viu, gente? E como eu falei, tem patacões que são bem mais acessíveis, esse aqui ele está bem caro, viu, gente? Por conta da sua, olha só, tiragem, ok? Então, vale muito a pena você ter pelo menos um, tenha pelo menos um de cada tipo, um patacão colonial, um imperial e um patacão do Reino Unido, do Brasil. Forte abraço, deixa o like aí, gente. Fiquem com Deus, valeu, fui! Fiquem com Deus.